Os sinais estão gritando aos nossos ouvidos, cada dia eu estou mais certo que nós somos a última geração, antes da volta do Senhor Jesus, aquilo que parecia tão longe, hoje está tão perto. Jesus não mentiu, Jesus não é mentiroso, Senhor Jesus deixou claro como seriam os dias no fim dos tempos, dias difíceis, dias amargos, dias onde os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, dias em que cada um visava seus próprios interesses, dias de dor, de tristeza. Há um país agora sendo bombardeado, mães entregando crianças para que elas nem conheçam, a comida acabando, já se falam em uma guerra nuclear, já se tem ameaças de destruir tudo, e hoje o homem tem bombas que podem destruir o mundo todo. Hoje nós vemos, o homem colhendo o que ele está plantando, o homem destruindo tudo o que o Senhor criou, não dizendo que se a temperatura no mundo subir mais um grau e meio, vai ter caos total. Não dá para esperar dias melhores desse mundo, o Senhor já nos alertava de tudo isso, guerras, rumores de guerras, pressão, ameaças. A tua igreja está aqui, e eu peço, tenha misericórdia de nós, enquanto estivermos aqui, guarda-nos. Como o Senhor teve do povo de Israel no Egito, como o Senhor teve do povo de Israel no Egito, como o Senhor teve de Noé e a família dele, quando o Senhor aplicou juízo, como o Senhor teve de Ló, quando em Sodoma e Gomorra, o juízo chegou. Meu Pai, meu Pai, o Evangelho está sendo pregado, nós estamos na TV, nós estamos na rádio, nós estamos nas redes sociais, nós estamos usando tudo, para tentar salvar mais um, para tentar salvar mais alguém. Pai, meu amado, meu Senhor, limpa nossas velhas, purifica-te.